Olha só pessoal, quer mercadoria diferenciada? Então tá aqui, Moda Centro Santa Cruz, lhe ofereço pessoal, Membrother, cuecas aqui a partir de 6 reais, o telefone que eu lhe passo tá bem aqui, 81 Pernambuco, 9 na frente, 92, 94, 49 e 23, pessoal olha só que lindo aqui, aqui é sulfido demais aqui, vários tipos de cuecas diferenciadas. Aqui é na unidade pessoal, a partir de 6 reais vocês tem cueca com a gente aqui, vários tecidos diferentes, tem tanto jeito como tem ela pequena aqui, tá bom? Olha só as cores, as cores são bem bonitas aqui, olha essa, como são lindinhas, olha, muito bonitinha aqui, show de bola mesmo, tá vendo? Eu quero que vocês vejam isso, olha só que legal, muito legal. Como é a numeração que a gente falou das cuecas, é a G, P, I, M, G e X, G, G, que é a extra, G. São 4 tamanhos diferentes? Sim. Pronto, show de bola, pessoal, tá vendo que lindo? Olha só aqui, que legal. Aqui a gente construiu a parte de trono, muito legal mesmo. Ok? Olha só aqui. Que tecido diferenciado, dois tecidos, hein, mas só trabalha? Poliéster poliéster, pessoal, é poliênita. Pronto, sim. Consegui decorar finalmente. Olha só aqui. As cuecas bem compridas, bem diferenciadas de tudo, tá vendo? Por isso que esse valor aqui é diferenciado, olha só. Isso aí. Com sua parte. A senhora trabalha também com essa brusa? A chão de tempo, né, e a camisa de proteção. De proteção. Esse chão de tempo que tá custando quanto? Tá de 20 reais. 20? Eu falei que era uma cueca. É, meu chão. Tá no mesmo, é parecido. É. E a brusa a senhora tá vendendo é quanto? Quanto. A brusa de frio? É, ela fica de 15 reais. 15 reais. Show de bola, muito bom. Muito bom, excelente. Brusa de frio não, pra usar o V, eu esqueci aqui muito, cliquei as bolas. Então, tranquilo. Mas a partir de quantas peças? Pedido mínimo pra entrega, pra expulsões. A partir de 20 peças. A partir de 20 peças? Pronto, beleza. Então tá aí. Temos os quatro, também, pessoal. Então, se siga, fique bem à vontade, pergunte, manda um oi. O melhor, pessoal, vai lá no Estragando a Turma e segue a turma lá, que vocês vão ver a mercadoria exposta lá e vão escolher a dele. É, Membródia, pessoal, é a nossa marca, o telefone é esse. 81 Pernambuco, 9 na frente, 92, 94, 49, 23. É, quem quiser marcar a presença aqui no setor físico, é Moda 163, setor vermelho, Rua D, o boxe aqui é o 08. E também, pessoal, estamos em altas horas, Rua E, o boxe lá é o 93. Então, tá entregue a informação. Pessoal, lembrando, ao comprar o pedido, estudo através desse canto cap, desse canal. Pra gente ligar o caro no nosso fornecedor, já vem esse link pra quem tá começando, montar seu logo, ganhar seu dinheiro. Vem cá, ligar pra gente sempre, como você fala, a gente tá o Dubai das confecções. Olha, muito lindo aqui. Olha só que lindo aqui. Começa de baixo, vem até em cima. Olha só que lindo. Show de bola, aguardando vocês ligarem pra gente, tá bom? Então é isso.